E aí, pessoal? Tema importantíssimo, já trabalhado por nós aqui, os modais de transportes. Só para relembrar, três fatores que são usados como definidores da escolha, principalmente para quem vai transportar cargas. O tempo para a viagem, o custo desse transporte e a segurança para o produto que está sendo transportado. Beleza? Os modais rodoviário, ferroviário tem os seguintes fatores favoráveis na sua utilização. O rodoviário, a flexibilidade, possibilidade de usar vários caminhos. O ferroviário, a capacidade. O transporte hidroviário, baixo custo. E o transporte hidroviário, ou aeroviário, que garante rapidez e segurança. Valeu? Abraço!